Muito bom dia, hoje segunda-feira, 4 de dezembro de 2017, aqui quem falou Thiago, esse é mais um Bom Dia Capitalismo. Tivemos aí na sexta-feira Ibovespa fechando em alta de 0,41, acabou de abrir o índice futuro agora operando em alta de 0,61 a 72.775 pontos. O dólar que havia caído 0,44, o dólar futuro na sexta-feira hoje abriu estável, ia 2,67. Nos Estados Unidos o índice SP que agora opera em alta, o futuro 0,58 caiu 0,20. Na Ásia, os mercados fecharam em baixa, 0,49 no Japão e 0,24 no índice Xangai da China. E a Europa opera em alta agora, 1,28 na Alemanha e 0,80 no Reino Unido. O petróleo opera em baixa de 0,90 e o minério de ferro fechou em forte alta na China de 4,78. A semana começa muito agitada em relação aos desdobramentos da reforma da previdência que o governo espera aprovar ainda esse ano. Além disso, nos Estados Unidos, desdobramentos em relação da reforma tributária aprovada pelo Donald Trump. Na economia, aqui na quarta-feira a gente tem decisão de taxa de juros. O Copom deve baixar juros para 7%, para quem sabe no ano que vem baixar para 6,5. E na sexta-feira tem o IPCA, que deve vir com alta de 0,35. Falando em IPCA, acabou de sair o relatório Fox, do Banco Central. Os destaques aí, alta, baixa para a inflação nesse ano. A perspectiva da semana passada era que a inflação fechasse com alta de 3,06 e para essa semana baixou para 3,03. Para o ano que vem, permanece em 4,02. O dólar permanece 13,25 para o fechamento desse ano e 13,30 para o fechamento do ano que vem. Selic, por enquanto, 7,7. 7 para esse ano e 7 para o ano que vem. E o destaque aqui foi o PIB. O PIB com elevação de 0,73 para 0,89. Então, o mercado espera que a economia cresça 0,89% esse ano e para o ano que vem, 2,60 acima do 2,58 da semana passada. Então, resumindo aí, relatório Fox, baixa da inflação para esse ano e alta do PIB para esse ano e para o ano que vem. No cenário corporativo, nós tivemos a Ambev anunciando que vai pagar 926 milhões de dólares de uma fatia da Tenedora, que é uma cervejaria dominicana. E hoje nós temos aí a Braskem ficando ex-dividendos. Ela vai pagar R$ 1,25, dividendos extraordinários no dia 12 do 12 desse mês. E a Zetec também anunciou que vai fazer pagamento de dividendos intermediários. As ações vão ficar ex-dividendos no dia 7 do 12. Então, tem direito a receber quem ficar do dia 6 do 12 para o dia 7 do 12. O valor vai ser de R$ 2,67 por ação. A Zetec, a ZTC3. E a data de pagamento vai ser no dia 15 do 12 desse ano. Então, para quem hoje paga R$ 1,25 e a Zetec paga no dia 15 do 12, R$ 2,67 para quem ficar com as ações do dia 6 para o dia 7. Tá certo, pessoal? Da minha parte era isso. Queria desejar uma boa semana a todos. Vou passar aqui para o Danilo, que já vai pegar a abertura aqui do índice futuro, do dólar futuro, e vai falar da movimentação dos principais ativos. Um abraço a todos e uma boa semana. Muito bom dia, pessoal. Quem fala é o Danilo Frata, analista técnico da Capitalismo e Construir a Financeira. O índice Bovespa, então, sexta-feira, fechou em leve alta, numa zona aqui de suporte. Depois de dois dias de forte queda, o índice Bovespa, então, na semana passada, retomou sua tendência de alta, não conseguiu romper aqui, eu tenho uma LTB traçada nos topos anteriores, não conseguiu romper a LTB, nem confirmar aqui o rompimento de 74.500 pontos, principalmente 75.200 pontos para tentar reverter sua tendência de baixa para alta, deixou um padrãozinho de fundo em cima aqui de uma zona intermediária de suporte, indicando, então, para hoje, um possível dia de alta, fazendo um repique, região aqui de 73.500 pontos, para depois, posteriormente, tentar aqui continuar essa movimentação de baixa. Para a gente reverter a tendência, então, precisa romper novamente aqui a região de 74.500 pontos, posteriormente, 75.200 pontos, por enquanto, é tendência de baixa, expectativa de repique para essa semana. O dólar futuro. Bem, tendência de baixa, semana passada teve uma forte alta, depois de tocar o canalzinho de alta aqui no prazo mais longo, e objetivo em 3.220. Então, fez aqui um repique forte, tem a retração de Fibonacci, zona de resistência, LTB, deixou um padrãozinho de topo, perdendo as mínimas, deve retomar esse movimento de baixa, lembrando aí que a gente está dentro de um triângulo simétrico, que nos indica aí uma indefinição para o prazo mais longo, e até no curtíssimo prazo, a gente vem trabalhando nesse triângulo simétrico, acho que é importante romper as extremidades desse triângulo para ganhar um pouquinho mais de força, ou na tendência de baixa, ou na tendência de alta. Lembrando que o índice futuro, então, nesse momento, vai trabalhando aí no zero a zero, e o índice futuro, não, o dólar futuro trabalhando zero a zero, o índice futuro nesse momento está de 0,68, indicando aí alta para abertura no mercado aviso, ou seja, das ações. Outro motivo para a gente ter possível repique no índice bovespa, são vários ativos de pesa, e principalmente no setor financeiro, trabalhando numa zona de suporte, fazendo padrãozinho de fundo, como o Itaú, deixando, na verdade, com o spinning top, que é um padrão fraco aí, mas é um candle branco em cima de uma zona de suporte, que esperando as máximas aqui, pode resultar no início de semana com alta aí, para fazer movimento de repique. Petrobras também fechou em alta, vou botar minhas médias para vocês aqui, tentou o rompimento de uma zona de suporte, deixou um candle indicando fundo, com o volume bem acima da média, no dia seguinte, o volume na média aí, tocou a média de 21, rompimento da máxima do candle preto, então, aqui indicaria um rompimento falso dessa zona de suporte, que poderia levar a Petrobras novamente lá para a casa de R$16,00, R$16,50, e vim testar a resistência do candle preto, deixado aqui no dia 14 do 11, então, vamos ficar atentos para a Petrobras no rompimento, deixa eu botar aqui para vocês, rompimento da região de R$15,80, R$15,90, que indicaria um rompimento falso, se possível, alto para a Petrobras durante a semana. Vale 13, ativo que está em tendência de alta, outro motivo de tempo possível, semana de alta, média de ferro na China fechando em forte alta, vale 13 em alta aqui na Bolsa de Valores, testou a zona de resistência de R$36,50, fez um movimento corretivo até a média móvel de 9, em LTA rompida, deixou um padrão de fundos, esperando a máxima do dia, então, pode retomar movimento de alta, que pode ajudar o índice Bovespa a ter um dia positivo. Os bancos, como tinha farmado, vou passar aqui na parada mesmo, o BDC4, deixou um spinning top, nosso padrão de Itaú, em cima da zona de suporte, BBAS, Brasil, deixou um padrão de fundo, para mim, em cima da zona de suporte, PSA4 também, deixou um engolfo, em cima da zona de suporte, então, os bancos que têm um peso grande de Bovespa, sinalizando possível fundo, zona de suporte, pode trazer aí o Bovespa para a zona positiva. Alguns papéis, então, para a gente ficar de olho, dentro dessa ótica positiva, para início de semana, FESA4, ativa em tendência de alta, dentro do movimento lateral, para o prazo mais longo, testou a região de resistência em 17,15, deixou um padrãozinho aqui de fundo, depois de um leve recuo corretivo aqui, até as médias, pequeno campo em tudo, que deixa a desejar que foi o volume, mas o rompimento em 17,15 aqui, é compra para o ativo, para a quantidade da salta, então, atenção, se o ativo, 15 minutos do pregão, estiver indicando aí, uma projeção de volume alta, irrompendo essa zona, e eu vejo compra, fibra, ativo em forte, tendência de baixa, deixou um candle de definição, fora das bandas de volume, próximas da zona de suporte, tem que tentar uma comprinha, contra a tendência, então, com prosperação da máxima, ativo, que tem espaço para fazer movimento corretivo, assim como, Suzano, os B3, ativo, que ao meu ver, está um pouquinho mais interessante, já chegou na zona de suporte, tendência de baixa, que vários dias caindo, também deixa um candle branco, fora da zona, dentro das bandas, na verdade, agora, fechou o padrãozinho, fechou fora, fechou dentro, candle preto fora, candle branco dentro, com o volume na média, indicando o possível hopic, na superação da máxima, leve 3, ativo em tendência de alta, deixou um padrão de fundo, engolfando o candle anterior, com o volume na média, ativo em tendência de alta, então, superação da máxima do último pregão, posteriormente, que é a região de 23,30, 23,40, indicaria a retomada, no movimento de alta, a Lua M4, tinha uma tendência de baixa, fez um pivô de baixa, na quinta-feira, sexta-feira, aqui, deixou um padrãozinho de fundo, o que pode indicar, um rompimento falso, na superação da máxima, aqui, em 15,40, 15,41, nós temos aqui, uma divergência, no OBV, nós temos, um dos mais baixos, no preço, e fundos mais altos, no OBV, indicando uma divergência, que pode, a superação de 15, 16,40, então, só, vou botar certo, aqui, para vocês, região de 15,40, superação, então, confirmaria, aí, o rompimento falso, com uma divergência, no OBV, que é um indicador, que mostra o fluxo, de compradores e vendedores, para ficar atento, isso aí, no rompimento, pode ser uma compra, e BRFoods, ativo em tendência de baixo, trabalhando na zona de suporte, fechou um candle branco, fora das bandas de bora, fechou dentro, na verdade, então, também, padrãozinho, fechou fora, fechou dentro, zona de suporte, um candle, martelo invertido, superação da máxima, do corpo branco, do candle, um stop na mínima, aqui, pode ser uma compra, contra a tendência, stop curto, aí, JBS, ativo testando novamente, LTB, dessa vez, deixa um candle branco, em cima, testando a zona, geralmente, antes deixava candles, com vela, ou candles com padrão de topo, hoje, deixa um candle, hoje não, sexta-feira, deixou um candle branco, depois de um martelo, forte volume, expiração da máxima, o 3D, mas ele sim pode tentar uma compra, eu vou aguardar, aí, um zigue-zague ascendente, para pensar, numa compra do ativo, que precisa confirmar, o rompimento, dessa forte resistência, positivo, o que deixou um martelinho, em cima das médias, em cima da retração de Fibonacci, tive uma tendência aqui, indefinida, ao meu ver, precisa de um zigue-zague ascendente, para confirmar a tendência de alta, esse zigue-zague ascendente, pode nascer na superação da máxima, de sexta-feira, do martelo deixado, onde rompendo, 13,30, confirmaria aqui, a tomada da tendência de alta, consolidando a tendência de alta, no curto prazo. Esse foi o Bom Dia Capitalismo, as ações que separei, para ficar de olho hoje, em todos os órgãos pregando, nos encontrando na análise de fechamento do pregão.